Olá, irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com todos o Evangelho desse domingo, que é o 15º domingo do tempo comum. E o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, e nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírdes, sacudia a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, Vemos que Jesus tem um cuidado muito grande quando nos envia. Primeiro detalhe, envia-nos dois a dois. Duas coisas que nós podemos fazer se nós estamos sozinhos. Se nós temos sucesso, podemos centralizar esse sucesso para a nossa vida e fugir daquele que é o ponto principal. Analisamos a nossa vida. Outro perigo, se nós não temos sucesso, nós podemos desanimar pelo caminho e aí abandonar até mesmo a nossa fé. Por isso Jesus, quando nos envia, Ele nos envia dois a dois para que um seja o apoio para o outro. Naqueles momentos em que nós estamos nos entusiasmando muito, agindo de uma forma um pouco egoísta, o outro tem o dever de dizer estamos fugindo do caminho. Estamos nos afastando daquilo que é o principal. A mesma coisa é o contrário. Quando nós estamos entristecendo, desanimando, porque as pessoas não querem nos escutar, aquele que está ao nosso lado deve dizer coragem, vamos continuar a nossa caminhada, vamos ter presente sempre aquilo que o Mestre nos falou. Muitos não vão aceitar a palavra. Vamos continuar pelo caminho. E é assim que nós somos orientados por Jesus nesse dia. E aí o Evangelho diz, Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. E assim também cada um de nós recebe esta missão nesse dia. E assim nós partimos. E vamos ao encontro das pessoas, ao encontro dos nossos amigos, ao encontro dos nossos parentes, também ao encontro dos nossos familiares, aqueles que quem sabe moram conosco. E assim nós vamos dizer, meus queridos, aproximem-se de Deus. Meus irmãos, vamos ao encontro de Deus. É sempre importante nós observarmos a linguagem, a maneira como nós falamos com as pessoas. Quando nós dizemos, vamos ao encontro do Senhor, nós não estamos dizendo, você precisa ir sozinha, ou sozinho. Mas nós estamos indo juntos. E é assim que nós devemos viver, como irmãos que caminham juntos, tendo sempre Jesus em nosso coração. Que assim seja. Hoje, sexto dia de nossa novena, em preparação, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Também queremos colocar nesse dia, as intenções que você tem no coração. Aquelas preces, aqueles pedidos de oração que você mandou, através dos comentários do vídeo. que nós possamos colocar tudo aquilo que está no nosso coração nesse momento, para que Nossa Senhora nos conforte, mas que também nos auxilie para chegarmos até o Seu Filho Jesus. A oração diz assim, Mãe Céus, Rainha do Carmelo, durante vossa vida sempre tivestes o coração aberto para Deus. Faça-se em mim conforme a vossa vontade dissestes. Vosso coração também estava aberto ao próximo, Ajudastes a prima Isabel, colaboraste nas bodas de Caná, e servistes toda a vida vosso Filho Jesus. Senhora e Mãe querida do Carmo, devo aprender em vossa vida, esta grandiosa lição de amor a Deus e ao próximo. Como meu de servidora do Senhor, sempre tivestes o coração aberto para ajudar a quem precisasse. Conduzi-me, ó Mãe, a não fugir dos pobres, dos mais pequeninos, dos que me procuram, e me pedem um gesto fraterno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e uma boa missa a todos. Amém.